E aí Clashers, beleza? Bruno Clashirado e é mais um vídeo pra vocês galera É o seguinte, vou falar de uma defesa muito top hoje Mas antes, enquanto a camponesa tá viajando, já clica no botão inscrever-se aqui embaixo Muito top, sempre você vai ser avisado sobre novos vídeos de Clash of Clans aqui no canal Bruno Clash, beleza? Se inscreve aí manos Bom, estamos no CC3 aqui, na casa do construtor nível 3 Não dá pra comprar a nova defesa, vocês estão vendo aqui ó A nova defesa é no nível 4 galera, beleza? Então vamos melhorar isso daí Eu tô na minha versão do desenvolvedor, por isso estou acelerando aí o processo Eu gravei agora há pouco pra vocês Vamos lá, já estamos no CC4, agora dá pra comprar galera Então vamos comprar aqui, primeiro nível dessa bombas aéreas Esse lançador de bombas aéreas está por 300 mil de ouro galera, no CC4 No CC4 você consegue liberar até o nível 4 dessa defesa Nível 5? Só no CC5 Aqui ela no visual, nível 1 galera Então vamos aí acompanhar ela no nível 1 e ir melhorando ela galera, beleza? 83 de dano por segundo no nível 1 É uma principal defesa para combos aéreos Bebê Dragão, que é o que eu mais gosto Ela é uma defesa muito complicada galera, beleza? Então vamos lá Vamos passar ela pro nível 2 e ver aí quanto custa E como vai ficar essa defesa no nível 2, beleza galera? Como eu disse, ainda no CC4 você pode 320 mil de ouro Pra passar ela pro nível 2 Vamos melhorar e vamos aí ver como ela fica Olha o visual dela no nível 2 galera Vamos ver também como é que ela bate 91 de dano por segundo 1150 de vida galera Tudo isso no CC4 galera Então vamos lá Vamos passar ela pro nível 3 aqui Quanto custa? 340 de ouro Vamos acelerar aqui o processo com as gemas Nível 3 Olha o visual dela Que top Já ficou mais bonita né galera? Ficou vermelha ali Aquele barril vermelho Muito top 101 de dano por segundo Por segundo galera Ela começa a soltar bombas Esses barrios aí cheios de pólvora Por segundo é muito forte Nível 4 360 mil de ouro galera Muito top E olha o visual dela agora galera Muito top Tá com esse entorno parece de pedrinhas E cara, por enquanto tudo na casa do consultor Nível 4 Você consegue colocar ela no nível 4 Beleza galera? 360 mil Agora vamos precisar aí ó 111 de dano por segundo galera 1500 de vida Começa a demorar pra matar ela galera Bom Vamos colocar ela no nível máximo Nível 5 Mas pra isso a gente tem que ter A CC5 Casa do consultor 5 900 mil de ouro 900 mil de ouro galera Então tem que ter aí o seu É... O seu... O seu armazém de ouro No nível máximo E olha que lindo que ela fica cara Ela fica muito bonita Tem muita vida E vamos ver quanto ela bate Por segundo galera Vamos lá Olha que bonita cara Muito top 122 por segundo E 1749 de vida cara Acaba com bebês dragão Eu trouxe também alguns replays que eu fiz ali pra mostrar com a minha outra conta do desenvolvedor E aí eu vou mostrar pra vocês aqui um bebê dragão nível 1 2 bebê dragão nível 1 chegando nela Sem o poder da fúria Pra você ver como ela destrói o bebê dragão galera Vamos lá Coloquei aqui ó Ali em cima um bebê dragão E aí ela vai soltando O complicado dela é que ela vai soltando e não tem limite cara Enquanto estiver viva Ela vai soltar Por isso ela é tão complicada Ela é teleguiada cara É muito louco Você vai ver Olha lá Destruindo o bebê dragão ali nível 1 Em duas porradas galera Duas porradas ela destrói vários Ela pega em área Então acaba destruindo todos os bebê dragão de uma vez só Galera muito top Agora vamos ver o seguinte Bebês dragão nível máximo também contra ela nível máximo 2 bebê dragão ali sem poder ativar a fúria do bebê dragão Já que estão os dois juntos Ela destrói ali perdendo metade da vida com 2 bebê dragão Agora com vários bebês dragão Já com a vida danificada com meia vida Ela vai dar um belo dano Mesmo tendo vários bebês dragão atacando ao mesmo tempo Ela consegue dar duas batidas Na segunda você vê que ela é teleguiada cara Ela vai indo até achar o bebê dragão ou algum alvo aéreo E aí sim ela explode E olha o dano que ela dá cara É muito dano Em duas batidas ela acaba com o processo Bom eu gravei também Aqui já na minha vila correta Na minha vila comum aí do jogo 2.513 de troféu Cara tá bem complicado Eu já tô acho que no nível que eu consigo chegar nos troféus É aqui ó O bebê dragão meu tá no nível 7 Já lembra que eu coloquei no último episódio? Já tá no nível 7 E nesse episódio eu vou colocar pro nível 4 galera É isso aí ó 400 mil de elixir E aí ele vai chegar na fúria No 100% galera Então isso é muito importante Por isso eu quero colocar ela no nível 8 galera Então se liga só Porque nesse vídeo eu vou colocar Bom eu tô ali com todo aclamamento pronto Tô ali com os meus ataques disponíveis para fazer Então tá tranquilo Bom eu vou mostrar pra vocês Ontem eu cheguei em 96 do Brasil Com 2.540 acho Eu tô com 2.513 E tô em 240 A galera tá subindo E eu como não tô com o CC5 ainda Tô meio que fazendo milagre Não tô conseguindo Porque eu tô começando a pegar caras CC5 E aí complica pra poder atacar eles Galera Aqui meu máximo 2.563 Então eu já acho que já tô meio que no limite Para um CC4 Chegar nesse nível Então 2.500 e pouco É o máximo Eu melhorei algumas coisas Como as bombas As megas minas Os empurrões As As Molas Algumas coisas eu já melhorei Faltam melhorar outras coisas aí Melhorei o canhão também Para o nível máximo Canhão duplo também Para o nível máximo Mas ainda faltam aí As torres arqueiras A Tesla E também O foguetão Beleza? Os foguetinhos Foguetão não Os foguetinhos Então eu preciso melhorar isso daí Mas eu melhoro só isso daí Na hora de dormir Pra poder ficar tranquilo Porque eu não vou atacar mais E tal Durante o dia eu tô atacando Então não adianta Eu quero colocar Como eu disse pra vocês As bombas aéreas Então Nesse vídeo Eu vou pegar as bombas aéreas A meta Pegar as bombas aéreas E colocar o bebê dragão Para o nível 8 Galera Beleza? Então são essas duas metas 300 mil E aqui fala um pouco sobre ela Você quer uma defesa aérea Peso pesado Essa é a defesa aérea Peso pesada Barris Explosivos E lentos Chegando e destruindo Tudo em área Beleza? Então vamos lá Vamos mostrar pra vocês aqui Como foi Essa batalha Com o bebê dragão A primeira batalha Já que eu fiz Nesse Nesse ciclo De vitórias Pra poder ganhar o bônus Beleza? Pegamos aí um árabe Não sei o que é isso daí Do clã Irã É um iraniano Beleza É um árabe É um iraniano É um iraniano E tá aí a defesa Galera Essa é a defesa Se naquele Naquele exemplo Que eu dei Só tava ela E ela tava tomando dano direto E já deu aquele dano Destruiu os bebês dragão Imagina ela no meio De várias defesas Sendo Protegida E bem no meio Da vila Então é complicado Galera Tem que botar uma estratégia Muito top Pra poder chegar nela E de repente Conseguir destruir ela Ou de repente Conseguir destruir tudo E não perder pra ela Galera Mais ou menos assim a ideia Nesse ataque Eu fui pro bebê dragão também E aí eu espalhei Meus bebês dragão Coloquei alguns E tentei chamar a atenção Da defesa Quase que destruindo ali O CC Então pra mim Já foi muito bom Eu deixei Eu deixo sempre alguns guardados Alguns bebês dragão guardados Nesse caso eu deixei um Porque eu surqueei A vila Pra poder dar o máximo possível De porcentagem E deixei um guardado Aqui eu já vi Que tava começando a dar bom Porque essa defesa Mais forte Acabou caindo E aí eu soltei O meu bebê dragão Lá em cima Na torre arqueira Pra destruir ela Que era a última defesa Que poderia dar dano E aí com isso Eu garantia um 100% Eu destruí ela E tinha aí O bebê dragão Destruindo o restante Da vila E com isso Eu levei ali Consegui dar Um 100% Nesse ataque Galera Beleza? Então vamos lá Vou mostrar pra vocês Aqui 100% E aí vamos ver Quanto que o iraniano Vai dar Minha vila Como eu disse pra vocês Tá muito boa Meu layout Tá muito bom Eu vou trazer pra vocês Pra CC4 Então se liga só Se tudo der certo Eu trago hoje E vamos ver aí Quanto que o iraniano Vai dar Nesse ataque dele Vitória galera Vitória Ele deu 64% Com 24 arqueiras Foi um bom resultado dele Só com arqueiras Eu ganhei 100 mil de ouro 100 mil de elixir Mais 28 Cheguei aí A 2,541 Voltando lá pra cima Um pouquinho No nível ali No ranking Brasil Né galera Então melhorei um pouco O meu nível Não vai ser como ontem Porque a galera tá subindo muito Tá muito top Inclusive O 1 do Brasil Tá aqui no meu clã É E o clã que eu estou É o 1 do Brasil também E é Acho que é o sexto Do mundo Alguma coisa assim Bom Eu quero melhorar muito também O peso pesado Acaba O gigantão aí né Acaba ajudando muito Na próxima estratégia Pro nível 5 Que eu vou usar o carrinho Provavelmente junto com ele E com bombardeiros Então Tenho que preparar Já isso daí também Mas Hoje Enquanto eu não sou o CC5 Eu quero melhorar aí A minha O meu bebê dragão Beleza Eu vou mostrar a última vitória Pra vocês que eu tive também Daqui a pouquinho Pra poder conseguir chegar Nesse Bebê dragão Beleza Bom Aqui 300 mil de bombas aéreas ainda Não consigo alcançar Então Vou mostrar pra você A batalha que eu fiz A batalha não O resultado da batalha que eu fiz Pra conseguir Colocar isso Tudo que eu queria na minha vila Beleza Então é isso daí ó Essa vitória Dei 52% só Foi bem sofrido 41% ele Mas você vê que ele é o CC5 Já tem máquina de batalha Eu nem tenho a máquina de batalha Só CC4 Consegui dar mais porcentagem que ele E garantir ali O bônus De vitória De 3 vitórias Mais 30 troféus Eu tinha perdido Algumas batalhas também Então voltei aí Pra 2,542 Mesmo com essa vitória Então caí Perdi Ganhei Perdi Ganhei E acabei ganhando 2,542 No final Chegando a 1,74 Do Brasil Vou tentar subir o máximo possível Mas acho que Repito Acho que eu tô no limite já Do meu CC Mas é isso daí galera Consegui Cumprir o que eu queria É Faltou aí 50 e pouco 52 mil De elixir Pra poder comprar o bebê dragão Então eu vou usar As gemas que eu tenho ali O 154 Não vou esperar Mais 20 horas Pra poder pegar O bebê dragão Já vou ganhar Essas 20 horas Vou gemar Porque essas 20 horas Já começam A contar A partir de agora Então pra mim é melhor E aí eu vou colocar aí O bebê dragão Para o nível 8 Galera Muito top Eu queria muito E acho que vai ajudar No momento que ele estiver sozinho Ele vai bater mais Então vai ajudar muito mais Beleza? 142 de gemas Já coloquei Vale a pena Como eu disse pra vocês E agora eu vou colocar aqui As minhas A minha defesa Bombas aéreas Que é a estrela Desse vídeo de hoje Beleza galera? Bom Já quero agradecer vocês Todo mundo que viu até agora O vídeo Muito top Comenta aqui embaixo O que você achou Qual a defesa Que você quer que eu fale Um pouco mais a respeito Porque hoje Foi as defesas Aéreas As bombas aéreas Que tanto atrapalham O meu ataque Hoje eu resolvi falar Sobre ela Beleza? Então vamos colocar aqui 300 mil de ouro Eu tenho 422 Vou colocar lá fora No layout Porque não tem Não tem porquê Até agora Eu tava sem ela Então eu não vou mudar O layout agora Só por conta De uma defesa Que nem tá pronta Então vou deixar ela aqui Quando ela estiver pronta Eu altero o meu layout Mas antes eu quero trazer Pra vocês esse layout De CC4 Que me ajudou aí A chegar ao top BR Cheguei a 96 do Brasil Beleza galera? Muito top Né galera? É isso aí Então esse foi aí Mais um vídeo De Clash of Clans Pra vocês Tô curtindo muito Trazer esses vídeos Pra vocês Espero que vocês comentem Aqui embaixo O que vocês estão achando E se vocês estão bem Também no Clash of Clans Como você está No Clash of Clans Em que nível você está Quantos troféus Comenta aqui embaixo Galera Eu vou deixar um comentário fixado E aí vocês comentam embaixo Beleza? Então é isso galera Muito obrigado A todo mundo que viu o vídeo até aqui Vocês são muito bacanas Então é isso Um abraço É nóis Fui! E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Me E aí